Lá 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 L A minha história escreveu, final feliz lá no céu, viver pra sempre com Deus, depois da noite a luz, hoje eu sonhei com Jesus, disse que me escolheu, eu sou dele e ele é meu. Sem precisar do papel, a minha história escreveu, final feliz lá no céu, viver pra sempre com Deus, depois da noite a luz, hoje eu sonhei com Jesus, disse que me escolheu. Farauera Hoje, eu acordei te agradecendo, por mais um dia que contigo vou vivendo, abri os olhos, vi o sol brilhar. E alegre os passarinhos, no céu azul voar, a natureza obra-prima de tuas mãos, revela o grande amor que tens no coração, és o autor da criação, sem precisar do papel. A minha história escreveu, final feliz lá no céu, viver pra sempre com Deus, depois da noite a luz, hoje eu sonhei com Jesus, disse que me escolheu. Eu sou dele e ele é meu, eu sou dele e ele é meu, sem precisar do papel, a minha história escreveu, final feliz lá no céu, viver pra sempre com Deus, depois da noite a luz, hoje eu sonhei com Jesus, disse que me escolheu. Música 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 Música